Você sabia que não é possível criar pastas no Windows com alguns nomes? Isso mesmo, existem alguns nomes de pastas que não são possíveis criar no Windows e isso vem desde os primórdios do Windows como o MS-DOS. Na época do MS-DOS, o código do sistema operacional era muito simples, então não era permitido criar pastas com alguns nomes, como por exemplo CON1, CON2, CON3, LPT1, LPT2, LPT3, PRN, AOX, CONQN e outros nomes. Isso era para evitar conflitos com os recursos que o MS-DOS oferecia, já que, por exemplo, o CONQN era uma abreviação de console, que preparava o sistema para entradas de texto a partir do teclado. O AOX, que era para dispositivos auxiliares, os CONQM, seguido do número, era para dispositivo porta-serial, assim como os LPT, entre outros. Mas ao passar dos anos, os sistemas operacionais foram evoluindo, porém a Microsoft não abandonou esse impedimento de criar as pastas com esses nomes. E até hoje, no ano que foi gravado esse vídeo, não é possível criar essas pastas. E a pergunta é, por qual motivo? Eu não sei, se alguém sabe, deixa aqui nos comentários. Me diz também se você consegue criar pasta com esses nomes. E não esquece que você pode ajudar a gente clicando no botão Valeu aqui embaixo, mas se você não puder, deixa aquele likezão que vale muito para a gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.